Boa noite. 16 pessoas mantidas por quase 3 horas sob a mira de um criminoso dentro de um ônibus na segunda maior rodoviária do Brasil, situada no centro do Rio de Janeiro. Para os reféns, o medo felizmente terminou sem pior consequência. Mas dois homens que circulavam ali por perto acabaram baleados. Um deles passará por uma segunda cirurgia ainda esta noite. Foi uma tarde para lembrar por que a falta de segurança pública está hoje entre as maiores aflições dos brasileiros. Com os recursos do nosso novo cenário e a participação de quatro repórteres que cobriram a história, vamos reconstituir o sequestro do ônibus. De Brasília tem os grupos dentro do governo que disputam os dividendos da Petrobras. Assunto para a Júlia do Aelib. Vamos detalhar a inflação de fevereiro, que acelerou acima do que o mercado previa. Nos Estados Unidos, prévias confirmam Joe Biden e Donald Trump como candidatos na eleição de novembro. E quem se deu bem na rodada da Copa do Brasil? Tudo isso e mais, agora no JTG. Começamos com a investigação sobre as circunstâncias do sequestro de um ônibus com 16 reféns hoje no Rio de Janeiro. Vamos primeiro resgatar os fatos principais. Tudo começou por volta das duas e meia da tarde. O ônibus da aviação Sampaio saiu da rodoviária do Rio, no centro da cidade, rumo a Juiz de Fora, em Minas Gerais. A empresa disse que vendeu 43 passagens para essa viagem, mas não consegue confirmar quantas pessoas de fato embarcaram. Segundo testemunhas, o ônibus andou por cerca de 500 metros até que o ar-condicionado quebrou. O motorista voltou à rodoviária e vários passageiros desceram por causa do calor. Por volta das três horas, um dos passageiros ainda embarcados atirou e atingiu duas pessoas que estavam do lado de fora. O homem então fechou a porta e ficaram em poder dele 16 pessoas. Dois reféns estavam no andar de baixo e os outros 14 no de cima. O criminoso ficou circulando pelos dois andares. O batalhão de operações especiais da polícia chegou logo depois, isolou a área, esvaziou a rodoviária e começou a negociar com o sequestrador, usando inclusive megafones para se comunicar com ele. Por volta das cinco horas, o sequestrador atirou contra policiais do BOPE. Ninguém se feriu. O criminoso veio a se render perto das seis da tarde, portanto depois de quase três horas de sequestro. Nenhum refém saiu ferido. Depois de libertados, eles receberam atendimento do corpo de bombeiros na própria rodoviária e dali foram levados para a delegacia. Mas sobre os reféns, entre os 16 havia cinco homens e 11 mulheres, uma delas mãe de uma bebê de colo. Seis eram idosos e vários faziam parte de um grupo que vinha de Cabo Frio e passou pelo Rio de Janeiro a caminho de casa em Juiz de Fora. Com a gente, nesta edição, os repórteres que acompanharam o desenrolar do sequestro. Bete Luquezzi, Lilia Telles e Mariana Queiroz. Boa noite a todas. Eu começo pela Bete Luquezzi porque foi você, Bete, que presenciou a ação da polícia para obter a rendição do sequestrador, preservando a vida dos reféns. Oi, Renata. Boa noite a todos que acompanham o JG. Nós chegamos aqui por volta das quatro da tarde, no exato momento em que policiais militares começavam a cercar a rodoviária. Ninguém mais podia ficar aqui, nem funcionários, nem nós da imprensa. Todos nós tivemos que sair. Isso foi importante para garantir a segurança, já que o sequestrador fazia disparos e também foi importante para garantir o trabalho da polícia, um trabalho com mais calma da polícia que naquele momento já cercava o ônibus. O ônibus estava parado bem ali, na plataforma B27. Quem negociou com o sequestrador foram os policiais da Companhia de Intervenção Tática do BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais da PM. Essa negociação foi feita com muita cautela, até que o criminoso resolveu se entregar e os 16 reféns foram libertados sem ferimento. O sequestrador é Paulo Sérgio de Lima, ele tem 29 anos, tem duas anotações criminais por assalto à mão armada, por roubo à mão armada. A polícia conseguiu imagens dele no guichê aqui da rodoviária, no momento em que ele comprava a passagem, 40 minutos antes do horário da partida do ônibus. O secretário de Polícia Militar, Luiz Henrique Pires, comentou, contou como o sequestrador reagiu à intervenção do BOP. Vamos ouvir. Ele estava bastante agitado, chegando até a efetuar disparos contra as nossas guarnições, mas a partir do momento que a área foi isolada, todo o público foi retirado da rodoviária, que aí começa a parte da negociação do BOP, da equipe de intervenção tática, ele começa a se, como dizer, acalmar e aí a gente inicia a negociação onde tem a rendição dele. A suspeita que a gente tem é que ele tenha confundido algum passageiro com algum policial e aí teria se assustado e feito disparos. O ônibus passou por perícia agora à noite. Do lado de fora, a gente conseguia ver marcas de pelo menos nove disparos. Renata. Muito obrigada, Beth. Lília, um dado importante sobre esse sequestro é que ele aconteceu num lugar com intenso trânsito de pessoas. Nós estamos falando da segunda maior rodoviária da América Latina. Isso, olha, a movimentação agora, nesse momento aqui, ela é bem tranquila, mas ela já esteve bem agitada aqui. Boa noite, Renata. Depois, logo depois da abertura do terminal, por volta de 7h30, muita gente tentando cancelar sua passagem, comprar uma nova passagem ou mesmo embarcar. Por aqui passam todos os dias 50 mil pessoas. Na terça-feira, um pouco menos, de 20 a 30 mil, mas ainda assim, muita gente imagina, então, um terminal lotado e, de repente, tiros. Vários. Foi um momento de muita correria, de muito pânico, principalmente para quem estava nas plataformas e também no saguão da rodoviária. Muita gente carregando seus filhos no colo. Muitas dessas pessoas foram registradas pela câmera de segurança do circuito interno, que mostra o desespero nos corredores do terminal. Algumas dessas pessoas que fugiram tinham comprado passagem para viajar no ônibus sequestrado. E, de repente, elas já estavam se preparando para embarcar. Aqui do lado de fora, depois de toda essa loucura, muita gente, todo mundo foi retirado do terminal, ele ficou isolado. E a gente conversou com algumas pessoas que viram o momento em que o sequestrador começou a atirar. Vamos ouvir, então, esses depoimentos. Eu estava na passarela quando um rapaz sacou a arma e começou a trocar tiro e baleou o rapaz e entrou dentro do ônibus. Eu tenho dois amigos que estão dentro do ônibus. Nosso horário era às três e a gente estava descendo a rampa, inclusive estava em cima do horário. E aí começou o corre-corre, o tiroteio e todo mundo correndo, atropelando todo mundo e voltamos. Eu tinha acabado de chegar e a menina falou, olha, cuidado, está tendo um tiroteio e a gente ouviu o segundo tiroteio. E aí ela, desesperada, ia... E é isso. Está todo mundo com medo. Eu com criança pequena. Agora, Renata, essa não foi a primeira vez que passageiros de ônibus do Rio ficaram sob a mira de revólveres e foram feitos reféns. Eu mesma já cobri pelo menos uns três desses sequestros. O caso mais conhecido foi do ônibus 174, em junho de 2000. Um assaltante fez dez reféns na zona sul do Rio. Esse sequestro teve um desfecho muito trágico. Uma passageira foi morta por um agente do BOP e o sequestrador foi morto dentro de um carro da polícia. Porém, em agosto de 2019, um homem, usando uma arma de brinquedo, fez 39 reféns no ônibus que cruzava a ponte Rio-Niterói. O William Augusto da Silva foi morto por um atirador de elite do Batalhão de Operações Especiais. Renata. Lilian, muito obrigada. Mariana, você tem mais informações sobre o sequestrador a partir do que a polícia já conseguiu esclarecer? Exatamente. Renata, boa noite para você. Boa noite a todos. Nós chegamos aqui na delegacia, na região central da cidade, por volta de seis horas da tarde e acompanhamos tudo de perto. O sequestrador foi trazido para cá num blindado da polícia militar. Ele não deu nenhuma declaração no momento em que ele chegou. Logo depois, os reféns chegaram também a esse grupo, com 16 pessoas. Nesse grupo aí tinham idosos e até mesmo uma criança de colo. Todos eles já foram ouvidos, inclusive o motorista do ônibus também já prestou depoimento. Paulo Sérgio de Lima disse que faz parte de uma organização criminosa, ele contou isso em depoimento, e que estava tentando fugir para juiz de fora porque teria se desentendido com um traficante no último domingo na favela da Rocinha. Mas a polícia ainda está apurando se, de fato, essa história, essa versão é verdadeira ou não. Bom, o sequestrador também contou que, ao entrar no ônibus, ele teve a sensação, ele achava que estava sendo perseguido por um policial apaisano e que, por isso, ele teria feito ainda os disparos. E um detalhe, tudo isso aconteceu logo depois que teve uma pane elétrica ali no ônibus. Vamos ouvir, então, o que o delegado falou. E quando ele entrou no ônibus, na verdade, houve uma falha mecânica. Quando o motorista foi sair, houve uma pane, o motorista pediu o auxílio de um mecânico, saiu do coletivo, do ônibus, e ele achou que, nesse momento, os policiais iriam buscar... iriam pegá-lo. Foi quando vieram passageiros que estavam entrando no ônibus, ele achou que seriam policiais, fez menção de entregar a arma, o passageiro se assustou, saiu correndo, ele achando que era policiais, e efetou os disparos. Bom, o sequestrador, ele já tem duas passagens pela polícia, uma, inclusive, de um assalto a um ônibus em 2019. Em março do ano passado, o Ministério Público já tinha pedido que ele retornasse para a prisão porque ele não estaria cumprindo as medidas que foram estabelecidas, medidas de monitoramento eletrônico. Agora à noite, a vara de execuções penais determinou que Paulo Sérgio volte para o regime fechado. Bom, os reféns saíram aqui da delegacia por volta de 10 horas da noite, eles já estão retornando para a Juiz de Fora. Eu consegui conversar rapidamente com alguns deles que me contaram sobre os momentos de pânico dentro do ônibus. Vamos ouvir, então, o que eles disseram. Foi muito apavorante. A gente, assim, a gente teve que ficar quieto, o meu neném não parava de chorar, um calor danado dentro do ônibus e a gente não sabia o que estava acontecendo. Foi muito nervosismo? Foi muito, muito, todo mundo. Tenso, muito tenso. É uma coisa de filme. Pois é, esse sequestrador, ele ainda está aqui na delegacia, ele já foi ouvido, mas ele vai passar a noite aqui na carceragem, segundo a polícia. Só amanhã, então, ele vai ser levado para um presídio e na quinta-feira, essa é uma previsão inicial, é de que aconteça essa audiência, uma audiência de custódia. Eu volto com você, Renata. Mariana, Lília, Bete, muito obrigada pela participação de vocês. Nós continuamos no Rio de Janeiro porque um dos baleados teve que passar por cirurgia e ainda será submetido a uma outra agora à noite. Ao vivo do hospital, o Rogério Coutinho nos atualiza sobre a situação dele. Oi, Rogério. Oi, Renata. Muito boa noite. Boa noite a todos com a gente aqui no JG. O Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, continua internado em estado grave. Ele foi transferido por volta de 9h40 da noite aqui para o Instituto Nacional de Cardiologia, que fica na zona sul da cidade. O Bruno, ele deve passar por uma nova cirurgia para a retirada de uma bala na região do tórax. Ele já tinha sido operado no Hospital Municipal Souza Guiar, na região central da cidade. Foram cinco horas no centro cirúrgico para estabilizar o paciente. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o Bruno, ele tem três perfurações por tiro com ferimentos no baço, pulmão e coração. E durante a primeira cirurgia, ele precisou de seis bolsas de sangue. O Bruno é natural de Bicas, em Minas Gerais, e estuda Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Juiz de Fora. No ano passado, ele foi aprovado num concurso para Petrobras, onde ele faz atualmente o curso preparatório para que possa começar a trabalhar. O Bruno, ele não tem os pais vivos. Um casal de amigos já está aqui no hospital, veio para cá, chegou, já tem duas horas. E agora há pouco eu fiquei sabendo que um primo dele chegou aqui também para acompanhar o Bruno. Um outro passageiro que não foi identificado foi atingido por estilhaços e recebeu atendimento dos bombeiros na rodoviária. Fica a nossa torcida aqui, Renata, que está acompanhando desde cedo para a recuperação do Bruno. Eu volto com você. Rogério, muito obrigada. Agora nós vamos para os dias de turbulência vividos pela Petrobras desde meados da semana passada. Hoje, depois de dois tombos seguidos, as ações da estatal registraram alta na casa dos 3%. Apesar dessa recuperação, desde sexta-feira, quando o Conselho da Petro decidiu distribuir só os dividendos obrigatórios para os acionistas, a empresa já perdeu R$ 48,5 bilhões. Analistas acreditam que as ações tendem a ficar num sobe e desce até a próxima reunião do Conselho, que pode rever essa decisão, como o governo sinalizou ontem. Hoje, em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo pretende fazer mudanças para, nas palavras dele, oxigenar os conselhos das estatais. Vamos ver o que isso significa, segundo o ministro. Isso o presidente vai definir, ele vai ser apresentado a ele a relação, quem está hoje e, eventualmente, quem ele gostaria de substituir ou remanejar uma pessoa para outro conselho. Esse rodízio também nós vamos fazer em outros lugares. É rodízio de pessoas de um conselho para outro. Até para oxigenar os consomes das estatais, a gente vai fazer com algumas pessoas esse rodízio. Não é exclusivo do Conselho da Petrobras, nós vamos fazer esse rodízio em outros conselhos também. Agora eu vou chamar o Júlio Mosquera em Brasília para a gente entender um pouco melhor sobre essas mudanças de integrantes, sobre essa nova metodologia nos conselhos de administração da Petrobras. Júlio, o que o governo já disse de concreto é que vai haver um representante do Ministério da Fazenda. Boa noite para você. Boa noite para você, Renata, e para todos que nos acompanham. É uma vitória do ministro Fernando Haddad, Renata, que terá um conselheiro afinado com a forma como ele pensa os rumos da Petrobras e da economia brasileira. O que o mercado financeiro vê com bons olhos, já que Haddad é o principal avalista do governo no controle de gastos. O nome para ocupar a vaga no Conselho é Rafael Dubê, secretário-executivo adjunto do Ministério da Fazenda, um advogado com mestrado e doutorado em Relações Internacionais com enfoque na inovação em energia de baixo carbono. Ele já ocupou outros cargos em governos do PT. O Conselho da Petrobras tem hoje 11 conselheiros, um número máximo permitido pelo Estatuto da Empresa. Quatro foram indicados por acionistas minoritários e um eleito pelos empregados. Seis foram indicados pelo governo, que é o sócio majoritário da Petrobras. Rafael Dubê deve entrar numa das vagas do governo para um mandato de até dois anos e deve ocupar o lugar do engenheiro eletrônico Sérgio Rezende, que não poderá se reeleger para o Conselho. A próxima Assembleia Ordinária da Petrobras está prevista para o dia 25 de abril. Renata. Júlio, quero te ouvir sobre uma outra gigante, a ex-estatal Vale, que também está passando por um trauma no Conselho de Administração. Hoje, um conselheiro levantou a mão, pediu para sair, apontando o que ele chamou de manipulação. Ficou subentendido que por parte do governo, em decisões importantes que a Vale está para tomar. Isso, Renata. Críticas duras. O conselheiro José Luciano Duarte Penido renunciou ao cargo por discordar do processo de sucessão da presidência da Vale. Numa carta, endereçada ao presidente do Conselho de Administração, Penido afirmou que, apesar de respeitar decisões colegiadas, o atual processo sucessório da Vale vem sendo conduzido de forma manipulada, não atende ao melhor interesse da empresa e sofre evidente e nefasta influência política. A estatal teve que se dirigir ao mercado. Informou que, no que diz respeito ao processo de definição do presidente da companhia, sua atuação está rigorosamente em conformidade com o Estatuto Social da Vale, o regimento interno do órgão e políticas corporativas. No começo do ano, o governo Lula ensaiou em placar o ex-ministro da Fazenda, Guido Mântega, na presidência da companhia. Os acionistas reagiram mal. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, teve que vir a público para negar o rumor que vinha desde o ano passado. As ações tiveram forte queda naquele momento. E segundo o cálculo feito pela Elos Aita Consultoria, desde janeiro, a Vale já perdeu mais de R$ 70 bilhões em valor de mercado, Renata. Muito obrigada, Júlio. Bom, agora vamos voltar um pouco para o caso da Petrobras, porque este tiroteio, que agora ficou mais intenso, vem desde a largada do governo Lula. Então é bom a gente entender melhor os interesses envolvidos. Quem vai nos ajudar na causa é a Júlia Duailib, que chega agora para a casa nova do JG. Júlia, boa noite para você. Que legal, Renata. Boa noite para você também, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Júlia, você sabe que essa história vem de longe e as pessoas nem sempre dão as declarações, as autoridades, eu digo, de maneira muito clara. Eu acho que você nos ajuda muito se começar explicando quem é quem nessa briga. Vamos lá, Renata. A gente separou até o telão aqui para mostrar quem é quem. Vão aparecer os nossos rostos aqui. Mas antes de falar deles, queria só fazer uma ponderação. A discussão toda que se dá nesse momento é sobre a visão que o governo tem de empresas grandes como Petrobras, Vale, etc. Se essas empresas têm que implementar as políticas públicas que o governo entende como as adequadas ou se essas empresas têm de agir como o mercado manda. E aí elas pagam impostos para o governo, pagam dividendos, etc. Essa é a grande discussão, gente. É a discussão que ficou concentrada essa semana no debate sobre os dividendos extraordinários, que é pagar um recurso para além do que já paga normalmente. Um dinheirinho que sobrou ali e se eles devem pagar ou não. Vamos falar quem é quem, então, e como é que ficou esse debate. Renata, o presidente da Petrobras, João Paul Prats, indicado pelo governo, era um senador do PT. Quando ele foi indicado pelo governo para assumir a presidência da Petrobras, logo se falou olha, ele vai ser uma visão super intervencionista, tipo a do governo, etc. Não vai ser um nome palatável para o mercado. Exato. E o que aconteceu, Renata? Olha só. Se tornou... Em que lugar ele reapareceu na história nesse momento? O mundo vai dando voltas. Exato. Ele é alguém que está alinhado ao governo e se posicionou a favor do pagamento dos dividendos, gente. Do lado dele, aliás, vou pular aqui. Nesse momento, alinhado mais ao mercado, você quer dizer? Mais ao mercado, exatamente. Então, assim, foi uma surpresa. Vamos falar do Alexandre Silveira, depois a gente volta aqui para o Haddad. Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia, ele é o ponto de contato do governo com a Petrobras. Tudo que tem que ser feito na Petrobras do governo, que é acionista majoritário, é via Alexandre Silveira. Ele se posicionou contra o pagamento dos dividendos. Ele achava que os recursos tinham que ficar numa conta e depois, eventualmente, poderia ser usado para investimento, enfim. A posição do Alexandre Silveira é a mesma do chefe dele, que é o presidente Lula. Então, está alinhado com o chefe dele, numa queda de braço com o Jean-Paul Prats, para ganhar influência na Petrobras. E aí tem um monte de outras coisas em discussão, setor de gás, enfim. Mas ele e o Prats estavam numa queda de braço e o Lula arbitrando ali na posição que o Alexandre Silveira estava se posicionando favorável, contra pagar os dividendos. Aí chega Fernando Haddad na discussão, Renata, ali um pouco em cima do muro e tal. Mais discreto, no fundo, Fernando Haddad estava defendendo que os dividendos deviam ser pagos porque é uma questão de mercado, porque já estavam sendo pagos desde 2021. Ele se posicionou mais favorável ali à visão de Prats. Bom, esses quatro que a gente está vendo aqui, que são as pessoas do governo, Renata, elas influenciam o quê? No Conselho de Administração. O dia a dia da Petrobras é definido pelo Conselho de Administração. E o governo é que manda no Conselho de Administração. São 11 vagas. O governo tem seis dessas 11 porque esse pessoal todo aqui é que influencia nesses seis indicados, conselheiros indicados pelo governo. Agora, com essa discussão específica dos dividendos extraordinários, lembrando vocês, dividendos já foram pagos só em 2023, quase 74 bilhões. A discussão é sobre o além, o extra, fora os impostos, cerca de 130 bi que a Petrobras paga só de tributos federais. Bom, esse pessoal aqui define o Conselho e aí entram essas duas novas caras aqui que a gente está colocando. Novas não, porque o Sérgio Rezende é quem deve sair e o Rafael do B, como o Júlio Mosquera falava, entrar. Com a entrada do Rafael do B, Renata, pode ter um posicionamento mais pró-mercado no Conselho do que é hoje, tá? Num alinhamento mais com o Prats, que é esse nome da Fazenda. A ver se isso de fato vai acontecer na prática. Só uma observação, enquanto você explicava, Júlia, é importante a gente lembrar também que o governo tem essa visão sobre as estatais e as ex-estatais, como a Júlia disse, e que essa visão às vezes se mistura, inclusive, em empresas que têm status diferentes. Vamos lembrar que a Petrobras é uma estatal e a Vale é uma ex. A Vale não é uma empresa que o governo deveria ambicionar, controlar, né? Exato. Mas, enfim, essa discussão vai longe, Júlia. E agora o que eu te peço é uma avaliação de como é que ela pode caminhar. Pelo que você está descrevendo, talvez por uma acomodação no momento, porque dias atrás muita gente chegou a achar que o Prats ia rodar nesse momento. Agora parece que não neste momento. Mas você tende a ver novas repetições desse litígio? Como é que essa coisa vai andar? Sem dúvida, Renata. Acho que a discussão sobre os dividendos, essa discussão específica de dividendos, vai se alongar. A sobrevida do Prats existe. Ele ganhou, melhor colocando, uma sobrevida. Então, a saída dele não está colocada neste momento. Mas Lula está insatisfeito com ele, sim, porque ele se posicionou contra o governo nessa discussão dos dividendos. Mas a questão de fundo que vai permanecer, gente, é esse debate que eu falei no início. É a visão do governo sobre como devem ser essas empresas. Sejam elas, como a Renata falava, públicas que têm o controle da União, que a União tem o controle, como a Petrobras. Sejam elas, como a Vale, em que o governo quer exercer uma influência pelo tamanho da empresa. Júlia, muito obrigada. Casa Nova te espera na quinta-feira. Fechada, estaremos juntas. Bom, agora a gente fala de economia para reportar a inflação de fevereiro. O IPCA acelerou para 0,83%, um aumento, a gente vê aqui, na comparação com janeiro e, inclusive, na comparação com dezembro, que tinha sido um pouco mais alto. Apesar do valor ter ficado acima do esperado pelo mercado, essa foi a menor variação para o mês de fevereiro desde 2020. As maiores pressões inflacionárias vieram em fevereiro de três itens. Dos custos com educação, nós estamos falando de mensalidade escolar aumentando, de gasolina por causa do aumento das alíquotas do ICMS feito pelos estados e comunicação, pressionada basicamente por assinaturas de TV e de internet. Vale destacar que houve também avanço nos preços de alimentos e bebidas. Agora vamos ver a inflação por outro critério, acumulada em 12 meses. O IPCA bateu em 4,50%, que é exatamente o teto da meta do Banco Central e está ainda bem acima do centro da meta que o BC persegue. A gente olha aqui, atualmente é de 3%. Para explicar os pontos de atenção para a inflação nesse ano, a gente conversa agora com o nosso novo comentarista de economia, o Bruno Caraza, que está em Belo Horizonte ao vivo. Além de economista, o Bruno é professor da Fundação Dom Cabral e colunista do Valor Econômico e também um velho conhecido meu. Já entrevistei o Bruno para o painel da Globo News, para o podcast O Assunto. A gente cansou de conversar e agora a gente vai conversar bastante aqui no JG. Bruno, boa noite para você. Muito bom te ter na nossa nova casa. Boa noite, Renata. E para todo mundo que está acompanhando, eu também estou super animado para conversar sobre economia com você, com o público, esse público tão especial do JG, ainda mais com esse novo cenário. Então, a resistência da inflação dos serviços tem sido uma preocupação grande do Banco Central. Vamos ver aqui. A inflação cheia no acumulado está em 4,5% e a de serviços está bem mais alta, 5,25%, inclusive acima, bem longe do teto da meta do BC. E a gente dá alguns exemplos aqui de por que isso está assim ou de onde essa inflação de serviços se manifesta. Passagens aéreas, com certeza, vamos ver aqui. Aluguel de veículo, plano de saúde. Bruno, o que é que tem, quais são os motivos para essa inflação de serviços rodar tão mais alta? Renata, essa questão da inflação de serviços está no topo das prioridades do Banco Central, das preocupações do Banco Central atualmente. Se a gente recupera um pouco da história, esse problema começa a surgir ainda lá atrás na pandemia. Se vocês, com certeza, se lembram, o setor de serviços foi um dos últimos a ser reaberto logo depois da vacinação, ainda em 2021. Naquele momento, tinha uma demanda reprimida muito grande de todos nós para viajar, para atividades de lazer, uma demanda reprimida por serviços, consultas médicas. E tudo isso, então, gerou um impulso muito forte naquele momento sobre os preços dos serviços. Essa pressão, ela continua atuando ao longo do tempo, à medida em que o desemprego vai caindo e a renda começa a subir aí já a partir de 2022. Diante desse cenário de demanda aquecida, muitos empresários do setor de serviços, eles aproveitam essa oportunidade para reajustar os preços dos seus serviços e, assim, recuperar parte dos prejuízos que eles tiveram lá atrás na pandemia. O problema, Renato, é que mais de 60% da economia brasileira hoje são serviços. Então, quanto mais resistentes foram esses preços de serviços para caírem, para reduzirem de preços, mais difícil vai ser para o Banco Central atingir a meta de 3% para esse ano. Bruno, você falava de motivos de preocupação para o Banco Central. Vou colocar mais um aqui na nossa conversa, que é a inflação dos alimentos. A gente sabe que, no ano passado, uma safra recorde serviu para segurar muito o preço dos alimentos. E a gente vê aqui na nossa tela que a previsão para a safra de 2024 é bem menor, 4,7% inferior ao ano passado. Como é que o Banco Central está computando esse fator? Pois é, Renata. Quando a gente lê a última ata da reunião do Copom, o Banco Central deixou claro que está monitorando muito de perto os efeitos do clima. Sobretudo, os eventos climáticos extremos sobre a produção agrícola brasileira. Além do fenômeno El Ninho, a gente, inclusive, hoje saiu uma reportagem bem interessante do jornal O Globo, mostrando como que o número de situações de emergência e de calamidade pública no Brasil vem crescendo ano a ano em decorrência de enchentes e de secas prolongadas. Quando isso ocorre na economia, você tem um risco muito elevado de você ter quebra de safra. E aí, quando eu produzo menos alimentos, a produção agrícola é restringida, há uma tendência à elevação dos preços dos alimentos, batendo aí na inflação. Por enquanto, a situação está sob controle, Renata. Quando a gente olha os preços no atacado, eles ainda continuam caindo. Você olha soja, milho, né? Mas para que o Banco Central se sinta confortável para continuar abaixando as taxas de juros nos próximos meses, o clima não vai poder atrapalhar, Renata. Bruno, antes de me despedir, eu preciso contar para nós, para todo mundo que está assistindo, que o Bruno deve vir normalmente ao JG às segundas e quartas-feiras. Mas pode voltar a qualquer momento quando a notícia exigir. Então, ele esteve hoje aqui, não só para a estreia do nosso novo cenário, mas também por causa da inflação. E dentro dessa lógica, eu te espero de novo amanhã. Bom descanso, Bruno. No próximo bloco, as prévias desta terça-feira confirmam Joe Biden e Donald Trump como candidatos na eleição presidencial de novembro. E a Copa do Brasil, com Bahia e Cuiabá avançando na competição. Voltamos para falar sobre o futuro dos carros elétricos. Grandes fabricantes de automóveis estão alocando bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento de baterias sólidas. Uma nova tecnologia com potencial para transformar esse mercado. Para entender como, nós vamos fazer um comparativo, começando pela autonomia. Um carro elétrico que usa uma bateria de um lítio da geração atual, ele tem uma autonomia de cerca de 500 quilômetros. A sólida tem o triplo de autonomia. Ela pode chegar a 1.500 quilômetros. Depois, vamos conferir pelo critério da durabilidade. Pode dobrar passando de 5 mil ciclos exatamente para 10 mil ciclos. Lembrando que a gente considera um ciclo equivalendo a uma carga e a uma descarga. E por último, o tempo de recarga que pode despencar. Ele é atualmente de uma hora nas baterias de um lítio atuais e pode cair para 8 minutos na bateria sólida. A gente lembra sempre que esses dados são estimativas, porque a nova tecnologia ainda está em desenvolvimento. A expectativa é que esse produto demore para chegar ao mercado ainda um pouco. A montadora, com a previsão mais otimista, projeta utilizar essa bateria em 2027. Agora nós vamos falar com o Felipe Gonçalves, ao vivo de São Paulo, que foi atrás de especialistas nesse assunto para entender o que ainda falta para a bateria sólida ser comercializada. Boa noite, Felipe. Oi, Renata. Boa noite. E boa noite para você. Como normalmente acontece com as novas tecnologias, o custo de produção ainda é um obstáculo para a bateria sólida chegar até o consumidor. Exatamente por isso as montadoras estão investindo pesado nesse sentido. No caso da bateria sólida, um dos pontos que a Renata citou vai ser crucial, a durabilidade. As baterias que estão no mercado hoje costumam ter uma vida útil em torno de 10 anos e o preço de troca pode chegar, olha só, até metade do valor do veículo. Isso agrava a depreciação do carro elétrico, ou seja, o valor de revenda dele diminui mais ao longo do tempo do que um carro a combustão. Especialistas apontam bons resultados em protótipos da célula da bateria sólida que podem elevar essa vida útil de 10 para até 18 anos. E a expectativa é que a bateria sólida siga o mesmo caminho das baterias de lítio que hoje dominam o mercado. Hoje é um dos calcanhares de aquiles do carro elétrico, é o custo de todo o material que se faz necessário para a sua, digamos, manufatura. São metais nobres, exige um processo diferenciado de montagem. A bateria não tem, talvez, uma montagem, uma capacidade de ser feita em larga escala e na velocidade com que a gente consegue ganhar um volume de produção. O valor da célula, por conta dessa manufatura, da constituição da célula estado sólida ser mais alta, ainda se torna inviável como produto final. A bateria de lítio, até alguns anos atrás, também era algo, digamos, extremamente caro. E com o barateamento do processo, da manufatura, da constituição, o lítio entrou no mercado. Além de todas as vantagens práticas, tem outra, que é tão importante quanto, a segurança maior da bateria sólida. Basicamente é o seguinte, o fato de não ter um componente líquido diminui o risco de vazamentos e também de superaquecimento. Renata. Felipe, eu tenho outra pergunta para você, mas antes jogando um pouco de contexto aqui para nós. A gente sabe que o mercado de elétricos, mesmo em expansão, encontra barreiras para se consolidar em vários lugares do mundo, exatamente por esse tipo de problema que a gente relatou aqui. Entre as dificuldades estão preço e infraestrutura. Os Estados Unidos, hoje a segunda maior indústria automotiva do mundo, vendem só 8% de carros elétricos e híbridos, na comparação com o total das suas vendas. Agora, Felipe, vamos trazer essa discussão para o Brasil. Detalhe um pouco para nós como é que está esse mercado aqui. Renata, aqui no Brasil é o seguinte, os carros elétricos começaram a circular por aqui mais recentemente, principalmente nos últimos dois anos. E aí, mais recentemente ainda, as montadoras chinesas apareceram com carros com preços um pouco mais baixos. Mesmo assim, no último levantamento da Agência Internacional de Energia, em 2022, menos de 1% dos carros vendidos aqui eram elétricos. Para dar um dado mais concreto, hoje, aqui no Brasil, um modelo de entrada com um motor elétrico custa em torno de R$ 120 mil. Já um a combustão, o tradicional, custa R$ 70 mil. Além do preço, também tem uma questão de infraestrutura para os elétricos. Em países como Estados Unidos e Brasil, em que as distâncias são mais longas, grandes percursos, o desafio é ainda maior. Principalmente por conta dessa falta de infraestrutura, os especialistas acreditam que o modelo que tem mais chance de vingar, por exemplo, aqui no Brasil, é o híbrido com motor movido a etanol. Esse modelo une a tecnologia da bateria com o fato de o Brasil ser uma referência na produção do etanol como biocombustível. Renata. Felipe, muito obrigada. Agora a gente vai para os Estados Unidos. Noite de prévias eleitorais em quatro estados americanos e uma noite especial porque ela fechou a matemática da temporada de prévias. Tanto o Joe Biden, de um lado, como o Donald Trump, de outro, asseguraram essa noite o número suficiente de delegados para serem sagrados candidatos nas convenções dos seus respectivos partidos. Ao vivo de Nova Iorque, quem traz essa e outras informações para nós é o Jorge Pontual. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, agora Joe Biden e Donald Trump são os candidatos incontestáveis à Casa Branca este ano. Teve primária em Geórgia, Mississipi, Washington e Havaí. E como os dois concorrem sem oposição, ganharam todas. Resultado, tanto Donald Trump quanto Joe Biden agora têm mais de metade dos delegados nas convenções nacionais, número que eles vão precisar para serem oficializados pelas convenções. A dos democratas em agosto, a dos republicanos em julho. O presidente americano agradeceu aos eleitores por acreditarem nele para liderar o partido e o país. Num momento, ele disse, em que Trump representa uma ameaça maior do que nunca. Donald Trump também ganhou sem oposição. E, enfim, agora os outros estados, os estados que vão votar nas primárias até junho, agora vai ser uma mera formalidade, né? É uma mera formalidade, porque agora os dois já estão consagrados e não há mais nenhuma dúvida. entre os quatro estados de hoje, só a Geórgia está na lista dos seis estados que vão decidir a eleição. Estados que são decisivos, porque neles o resultado é incerto. Eles podem ser vencidos tanto por Trump quanto por Biden. Biden venceu na Geórgia, surpreendentemente, em 2020. Trump não aceitou essa derrota, que foi por menos de 12 mil votos, e pressionou autoridades locais a arrumarem votos para que ele pudesse inverter o resultado. E, por isso, ele responde por 13 acusações criminais na Justiça da Geórgia, um julgamento que ainda não tem data para acontecer. Se for condenado, Trump poderá pegar pena de prisão, o que não impedirá que ele concorra à Casa Branca e, eventualmente, seja até eleito. E esse é só um dos quatro processos criminais a que ele responde, Renata. Pontual, muito obrigada. Bom descanso para você. Agora, a crise de segurança e política no Haiti. Depois da renúncia do primeiro-ministro e sob forte pressão internacional, o país é cobrado para formar um governo de transição. O governo americano elogiou Ariel Henry por concordar em renunciar e, assim, abrir caminho para uma transição de poder pacífica. Os Estados Unidos esperam que o Haiti forme um governo de transição em até 48 horas com representantes de partidos políticos, setor privado e sociedade civil. Esse governo, em tese, vai planejar eleições que deveriam ter acontecido no mês passado. Até lá, quem responde pelo governo do Haiti é o atual ministro das Finanças. O país vive dias de violência e pressão por parte de grupos armados que controlam uma parte significativa do território. Eram eles os principais pedindo a renúncia de Ariel Henry. A seguir os gols que classificaram o Bahia e o Cuiabá na Copa do Brasil. Voltamos com o esporte porque faltava receber na casa nova do JG quem? O Renato Cury. Boa noite, Renato. E que casa linda, hein? Muito boa noite, Renato. Renato, que bom que você está aqui, ainda que o nosso primeiro assunto não seja bom. Seja aquele terrível episódio do ataque do esporte ao ônibus do Fortaleza, cerca de um mês atrás, né? O esporte foi condenado, mas até hoje ninguém foi preso nessa história. Ninguém foi preso. A gente segue atualizando sobre essa situação, sem prisões ainda. Só que hoje o Superior Tribunal de Justiça Desportiva condenou o esporte a oito jogos sem torcida justamente por conta desse ataque ao ônibus do Fortaleza. Como a gente mostrou aqui no JG no mês passado, mais precisamente dia 22 de fevereiro, membros de uma torcida organizada do esporte atiraram pedras e uma bomba caseira num ônibus que levava a delegação do Fortaleza para o hotel após um empate entre as duas equipes em Pernambuco pela Copa do Nordeste. Na ocasião, seis jogadores ficaram feridos e precisaram de atendimento médico. O primeiro jogo a ser aplicada, essa punição, já é amanhã contra o Murici de Alagoas pela Copa do Brasil. O clube ainda vai precisar pagar uma multa de 80 mil reais. Lembrando que essa decisão foi em primeira instância e, portanto, o esporte ainda pode recorrer. Renato, tivemos dois jogos pela Copa do Brasil nesta noite, ambos decididos nos pênaltis e com os favoritos avançando, certo? É, os favoritos avançaram, mas com um sustinho, viu? O Cuiabá venceu a Portuguesa nos pênaltis depois de empate sem gols no tempo normal e avançou para a terceira fase da competição. A gente separou alguns desses lances decisivos. A gente começa mostrando o pênalti batido pelo Anderson Rosa. A bola resvala na trave e vai para fora. Esse pênalti convertido pelo Felipe Augusto deixa o Cuiabá numa situação ótima. Foram os quatro gols convertidos pelo Cuiabá. E aí o Walter defende essa bola do Lucas Silva e garante a classificação para a próxima fase, festa do Cuiabá, classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Quem também avançou foi o Bahia, que empatou no tempo normal, mas venceu nos pênaltis. Vamos então dar uma olhada primeiro nos gols dessa partida e depois a gente mostra a decisão por pênaltis. A gente começa mostrando o primeiro gol ali do Caio Alexandre, gol contra o Cauli, empata o jogo. O Tassiano faz o gol da virada e aí o gol do empate aos 43 do segundo tempo do Robinho. Nos pênaltis, para fora o chute do Denilson e o Vitor Cuesta, de esquerda, faz o gol que classifica o Bahia para a próxima fase, uma vaga que vale R$ 2,2 milhões para a terceira fase da Copa do Brasil. Amanhã tem a partida de volta da terceira fase da Libertadores. O Bragantino recebe o Botafogo em Bragança Paulista, interior de São Paulo. A gente lembra que na partida de ida no Rio de Janeiro, vitória do Botafogo por 2x1. Isso significa que o time carioca joga pelo empate para garantir vaga na fase de grupos. Só um brasileiro, portanto, passa entre Bragantino e Botafogo. Bom, e vamos fechar hoje do jeito que a gente gosta. Vamos fechar com surf. Estamos acompanhando a etapa do Circuito Mundial. Ontem, em Portugal, avançou o Gabriel Medina. Hoje foi a vez da classificação de uma brasileira. Olha ela ali, ó. Tati Weston Webb está classificada. Avançou hoje as semifinais em Peniche, em Portugal. A brasileira venceu Betlow Sakura Johnson, do Havaí. E, na próxima fase, ela vai encarar a australiana Tyler Wright. A Tati foi campeã dessa etapa aí que a gente está mostrando em Portugal em 2022. Já a Luana Silva, que também estava nas quartas de final, perdeu para a francesa Johanne Defoe e se despediu da terceira fase do Circuito. A gente segue, claro, acompanhando os brasileiros em Peniche, em Portugal, Renata. E eu já apurei que amanhã você está de volta, então até e muito obrigada, Renata. Boa noite e até amanhã, combinado. O Jornal da Globo, de Casa Nova, fica por aqui. Outras notícias no Hora 1, de Casa Nova também. Boa noite para você. Até amanhã.